Essa é especial a meu amigo Vitor Lins, essa é pra você curtir papai, é Jumachô! Ô Trishoná! Bota outra na conta que eu vacilei E assim não hoje é me embriagar Garçom liga pra sua mulher Diz que não tem hora pra chegar Diz que tem um coitado bebendo chorando num bar Garçom vou dizer o que que rolou Beijei outra boca, mas foi sem amor Porque eu amo ela, eu sou louco por ela E se ela não voltar você vai ver Eu vou dar bebê Eu só paro de beber Se a minha vozinha voltar Volta vozinha, volta vozinha Que eu largo a faia, minha vida de galinha Eu só paro de beber Se a minha vozinha voltar Volta vozinha, volta vozinha Que eu largo a faia, minha vida de galinha Aquele abraço, nosso amigo Vitor Lins, esse é especial Bota outra na conta que eu vacilei E assim não hoje é me embriagar Garçom liga pra sua mulher Diz que não tem hora pra chegar Diz que tem um coitado bebendo chorando num bar Garçom vou dizer o que que rolou Beijei outra boca, mas foi sem amor Sou louco por ela, eu amo ela E se ela não voltar você vai ver Eu vou dar bebê Eu só paro de beber Se a minha vozinha voltar Volta vozinha, volta vozinha Que eu largo a faia, minha vida de galinha Eu só paro de beber Se a minha vozinha voltar Volta vozinha, volta vozinha Que eu largo a minha parte, minha vida de galinha E galinha Ela abraçou, ela abraçou Entrei na rua dela com meu carro que baixado O som num porta-mala tocando o gelo apesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi e caiu na barra Três garrafas de vinho, ficou mal intencionado Então foi no banheiro e do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara ela fugiu Carrocheza, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Carrocheza, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio E de mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo 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 E de mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo E com meu carro que baixado O som num porta-mala tocando o forró apesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi e caiu na barra Três garrafas de vinho, ficou mal intencionado Então foi no banheiro e do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara ela fugiu Carrocheza, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Carrocheza, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio E de mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo E de mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo 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 Eu intimidei Não vou ser tão direto com você Já imaginei sua reação Segurando em minha mão Su riso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Se existiu ou não Vai se tornar o sim Deixa tua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai Quero teu irmão como cunhado Eu só te peço isso e o resto eu corro prazo Deixa tua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai Quero teu irmão como cunhado Eu só te peço isso e o resto eu corro prazo Em frente ao espelho eu saí Uma forma discreta de dizer Conheço bem a sua intimidade Não vou ser tão direto com você Já imaginei sua reação Segurando em minha mão Su riso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Se existiu ou não Vai se tornar o sim Deixa tua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai Quero teu irmão como cunhado Eu só te peço isso e o resto eu corro prazo Deixa tua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai Quero teu irmão como cunhado Eu só te peço isso e o resto eu corro prazo Deixa tua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai Quero teu irmão como cunhado Eu só te peço isso e o resto eu corro prazo Deixa tua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai Quero teu irmão como cunhado Eu só te peço isso e o resto eu corro prazo Deixa uma show Quero mandar aquele abraço especial Nosso vereador boneco Obrigado pela moral papai Essa vai especialmente Pra o meu depósito de bebida Oficial JJ Bebida Vamos juntos Entre ser seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que tem a ver? Me fala Como é que eu vou pegar em sua mão E não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca E não poder Beijar lá E se um dia você me chamar Pra conversar embaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente nesse dia Mas eu não quero que aconteça Então só amizade Esqueça E toda vez que você me disser Oi E eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi E eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo Ei paixão Esse é o meu depósito e minha vida preferido JJ Bebida Entre cês e seu amigo e não sei nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar todo esse amor que tem a ver? Me fala Me fala Como é que eu vou pegar em sua mão E não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Beijar lá E se um dia você me chamar Pra conversar embaixo de uma árvore E me contar se apaixonou por alguém É esse dia Justamente esse dia Mas eu não quero que aconteça Então só amizade Esqueça E toda vez que você me disser Oi E eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi E eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo Já, já, som Isso tudo corre Alô, munico, chefe Aquele abraço É Gilma, show É Gilma, show Emocionando os corações Já, já, som Estudo móvel Esse é moral Alô, munico, chefe Deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Quem cala com o centro Eu acho que deu pra entender A minha mão já não tá mais na sua A gente anda pelas ruas Sem parar Nem parecemos namorados Aliança virou enfeito no D A nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que estou levando um simples passageiro Estranho Você me beija e me amou Que estranha O teu carinho parece que afanha O teu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Você me beija e me amou Que estranha O teu carinho parece que afanha O teu abraço é tão solto Não consegue me prender Um dia eu desconheci você E deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Quem cala com o centro Eu acho que deu pra entender A minha mão já não tá mais na sua A gente anda pelas ruas Sem parar Nem parecemos namorados Aliança virou enfeito no D A nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que estou levando um simples passageiro Estranho Estranho Você me beija e me amou Que estranha O teu carinho parece que afanha O teu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Você me beija e me amou Que estranha O teu carinho parece que afanha O teu abraço é tão solto Não consegue me prender Um dia eu desconheci você É de uma show papai É de uma show papai Repressão Essa vai especial Meu cabeleireiro é oficial Cássio Barbearia Ela queima o arroz Quebra copo na pia Tropeça no sofá Machuca o dedinho E a culpa ainda é minha Ela ronca demais Mancha minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá Naqueles dias É isso que eu falo Com os outros Mas você sabe Que o esquema é outro Só faço isso Pra malandro não querer Crescer o olho Tá doido Que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo De te perder amor É pavor É pavor É minha cuida E o medo É de uma show papai É de uma show papai Machuca o dedinho Seu olho Tá doido Tá doido É cuida Cuida o medo Com o que acabou É de uma show É de uma show É de uma show Emocionando os corações Eu nasci Eu nasci e me criei Eu nasci e me criei no lombo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui parar Foi na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr E ela não me apoiar E o relacionamento desandou Quando escolhi ela ou a vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada e depois será Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada e depois será Vai, 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 vai É de uma show Pelo abraço nosso amigo Marivaldo E me criei no lombo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui parar Foi na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr E ela não me apoiar O relacionamento desandou Mandou escolher Ela ou a vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada e depois será Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo minha cela Hoje eu bebo apaixonado Hoje eu bebo apaixonado Hoje eu bebo apaixonado Hoje eu bebo apaixonado Se minha vida é errada Ninguém tem nada com isso Eu posso fazer o que quero Eu posso dizer o que penso Não tem ninguém que mande em mim Não vai ser você Já passei na sua vida E minha vida esqueci E quem quiser que fale de mim Tô nem aí, tô nem aí E pra ele só tenho a dizer Se eu quiser fumar eu vou Se eu quiser beber eu bebo A liberdade tá aí, tá aí Se eu quiser sair eu saio Com quem me der vontade A liberdade tá aí, tá aí Já passei na sua vida E minha vida esqueci Quem quiser que fale de mim Tô nem aí, tô nem aí E pra ele só tenho a dizer Se eu quiser fumar eu vou Se eu quiser beber eu bebo A liberdade tá aí, tá aí Se eu quiser sair eu saio Com quem me der vontade Com quem me der vontade A liberdade tá aí, tá aí Só devo adeus papai Não devo nada a ninguém Não devo nada a ninguém Não devo nada a ninguém Só devo Não tô com medo de ninguém Não devo nada a ninguém Só devo adeus papai Essa é uma especial pro amigo Ezequiel Pode beber viu Aqui a mata difícil É Jumachô Você morava no meu coração O tempo todo a chave está em suas mãos Para entrar e sair quando quiser E fazer que dera e vier Você foi despejada do meu coração Vai morar no beco da decepção Você foi Na minha vida Tá pior Viquelina Você foi Na minha vida Tá pior Viquelina Vida trechona Só sofre de amor que ele tem dinheiro pra beber É por isso que eu vivo embriagado todo dia É de um macho Você me afundou no meu coração O tempo todo a chave está em suas mãos Para entrar e sair quando quiser E fazer que der e vier Você foi despejada do meu coração Vai morar no beco da decepção Você foi da minha vida A pior e que linda Você foi da minha vida A pior e que linda É de um macho É de um macho Quero agradecer a todos que me deram apoio pra gravar esse segundo CD De uma show Aquele abraço Dona Maria Deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E Deus pintou e jogou fora do céu Essa menina é um desenho do céu Essa menina é um desenho do céu Essa menina é um desenho do céu Porque ela mais sabe que a senhora é brava, mas hoje eu não vou aceitar levar o nome pra casa Dona Maria, deixou namorar sua filha, vai me desculpando a ousadinha, essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixou namorar sua filha, vai me desculpando a ousadinha, essa menina é um desenho do céu Me desculpe, vim aqui desse jeito, me perdoa, traje de maluqueiro, de camisa larga, de boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta mais, vai ter que ir, que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito, aquela amassada, a senhora é brava, mas hoje eu não vou aceitar levar o nome pra casa Dona Maria, deixou namorar sua filha, vai me desculpando a ousadinha, essa menina é um desenho do céu Alô Cássio Barbeari, Dona Maria Ei, paixão Aquele abraço ao paredão do Normano Fechadão aí, tamo junto Alô David, solução automotiva Aquele abraço de uma show, do nosso amigo Dito Alô boneco, valeu Já já som, gravando tudo Alô Cícero do Bemu Essa é especial pra você, viu Ei, paixão Faço de mim o que quero Faço o que quero em mim Faço às vezes o mais boa Talvez eu faça algumas ruins Eu sei, meu bem Ninguém é perfeito Que a vida é assim Eu sei, meu bem Ninguém é perfeito Que a vida é assim Tudo demais tem limite Evite é o que não vai pintar O que eu fiz errado está certo E muitos vão querer consertar Eu sei, meu bem Ninguém é perfeito Que a vida é assim Eu sei, meu bem Ninguém é perfeito Que a vida é assim Já já som, estudo móvel Esse é moral, papai Faço de mim o que quero Faço o que quero em mim Às vezes o mais boa Talvez eu faça algumas ruins Eu sei, meu bem Ninguém é perfeito É paixão Eu sei, meu bem Ninguém é perfeito Que a vida é assim É de uma show Tudo demais tem limite Limite é o que não vai pintar O que eu fiz errado está certo E muitos vão querer consertar Eu sei, meu bem Ninguém é perfeito Que a vida é assim Eu sei, meu bem Ninguém é perfeito Que a vida é assim Eu sei, meu bem Ninguém é perfeito Que a vida é assim Eu sei, meu bem Ninguém é perfeito Que a vida é assim Emocionando os corações Já já sou Recessão especial do meu amigo Ricardo Odil Veja como o mundo é pequeno Olha o destino se intrometendo Adivinha quem tá aqui comigo? Tô aqui na fila da loteria Fazendo uma pezinha pra mudar de vida Mas antes de apostar a sorte Me encontrou E papo vai, papo vem No meio da conversa até chorei Quando ela falou Se depender de mim vai ficar tudo bem Você é uma fila da mãe A mãe mais perfeita desse mundo Sei que você não quer voltar comigo A sua mãe quer ver a gente junto A sua mãe quer ver a gente junto Mas se ela manda em você Ela manda em você Ela manda em você Filha educada tem que obedecer Mas se ela manda em você Ela manda em você Filha educada tem que obedecer Veja como o mundo é pequeno Olha o destino se intrometendo Adivinha quem tá aqui comigo? Tô aqui na fila da loteria Fazendo uma pezinha pra mudar de vida Mas antes de apostar a sorte Me encontrou E papo vai, papo vem No meio da conversa até chorei Quando ela falou Se depender de mim vai ficar tudo bem Você é uma fila da mãe A mãe mais perfeita desse mundo Sei que você não quer voltar comigo A sua mãe quer ver a gente junto Você é uma fila da mãe A mãe mais perfeita desse mundo Sei que você não quer voltar comigo A sua mãe quer ver a gente junto Mas se ela manda em você Ela manda em você Ela manda em você Filha educada tem que obedecer Ela manda em você Mas se ela manda em você Ela manda em você Filha educada tem que obedecer Estúdio móvel Já já sou gravando tudo Gilma show É Gilma show Sou do tipo que não fala nada porque melhor é fazer Se eu duvidar eu mostro pra você Que além de carinhoso na cama eu sei te dar prazer Eu vou beijar o seu pescoço devagar Garoto sua perna fica bamba Quando termina novinha Deixa eu te chamar de amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que nossa vibe combina Tu tá ligado que tu pode ser só minha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que nossa vibe combina Tu tá ligado que tu pode ser só minha É Gilma show É Gilma show Alô Gilson Pelo abraço Sou do tipo que não fala nada porque melhor é fazer Se eu duvidar eu mostro pra você Que além de carinhoso na cama eu sei te dar prazer Eu vou beijar o seu pescoço devagar Garoto sua perna fica bamba Quando termina novinha Novinha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que nossa vibe combina Tu tá ligado que tu pode ser só minha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que nossa vibe combina Tu tá ligado que tu pode ser só minha É Gilma show Essa é pra estourar o paredão Essa é especial O paredão do meu empresário Murico Chefe Essa é pra arrebentar tudo É Gilma show Ela só quer encontrar O coração partido E também já tinha sofrido Por amor Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela Juntar a minha tampa com a panela dela Temperar a nossa vida e dar mais sabor Eu tenho um abraço pra lidar Você quer que eu leve aí ou você venha te buscar Te prometo, não te prometo é nada Não tem sentido te dar casa Comida, roupa lavada E se faltar amor E se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho E o tal, meu vidinho Com o seu vidinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura Gente, sela com beijo Vamos fazer o juramento do dedinho E o tal, meu vidinho Com o seu vidinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura Gente, sela com beijo Eu tenho um abraço pra lhe dar Você quer que eu leve aí ou você venha te buscar Eu te prometo não, te prometo é nada Não tem sentido te dar casa, tu me der roupa lavada E se faltar amor, e se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho E o tal meu mitinho com o seu mitinho Então fechou, o trato tá feito A quem não tem assinatura a gente sela com B Vamos fazer o juramento do dedinho E o tal meu mitinho com o seu mitinho Então fechou, o trato tá feito A quem não tem assinatura a gente sela com B A quem não tem assinatura a gente sela com B A quem não tem assinatura a gente sela com B Raiva na minha boca, você sabe que no final das contas, é mais amor e menos roubar. Essa é especial, meu amigo, o Eriton e o Traulica, tamo junto aê. Pra que brigar, que a gente nunca larga mesmo, pra que todo esse desespero, que a gente sabe que na hora H, Você que sai das maras e não volta pro lugar, limpa esse rosto, engole o choro, apaga a luz e vem deitar, e o melhor que a gente faz é chamar. Apaga a luz e vem deitar, vai, tchau, tchau, e você sabe que no final das contas, é mais amor e menos roubar. Apaga a luz e vem deitar, a gente faz amor a noite toda, com mais amor e menos roubar. Pra que brigar, que a gente nunca larga mesmo, pra que todo esse desespero, que a gente sabe que na hora H, Você que sai das maras e não volta pro lugar, limpa esse rosto, engole o choro, apaga a luz e vem deitar, E o melhor que a gente faz é chamar. Apaga a luz e vem deitar, desconta a água na minha boca, e você sabe que no final das contas, O resultado vai tchau, 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 tchau. Raiva na minha boca E você sabe que é o final das contas O estado é mais amor e menos roupa Deixa o macho Repressão Um abraço do empresário, bonito chefe Deixa o macho Emocionando os corações E essa é especial, meu amigo Ariel É pra você, bebê Se já estamos misturando as meias Dividindo o mesmo medredom O meu guarda-roupa tem sua gaveta O meu banheiro já tem maquiagem e batom Adoro quando você me abraça assustar Eu sou seu herói, matador de barata E depois de tudo a gente dá risada Se você já me deu a cópia da chave E o que eu tô pensando Eu acho que você sabe Eu quero acordar Seu lado Toda manhã Ouvir seu bondinho Café, coração Duas cópias da gente Correndo no quintal Com altos e baixos De todo casal Eu quero nós dois bem juntinho Até ficar bem velhinho Engalho e crochê Até o final Eu e você Aquele abraço Para o Rio Tambores e Variedade Aqui de Ruformuso Se já estamos misturando as meias Dividindo o mesmo medredom O meu guarda-roupa tem sua gaveta O meu banheiro já tem maquiagem e batom Adoro quando você me abraça assustar Eu sou seu herói, matador de barata E depois de tudo A gente dá risada Se você já me deu A cópia da chave E o que eu tô pensando Eu acho que você sabe Eu quero acordar Seu lado Toda manhã Ouvir seu bondinho Café, coração Duas cópias da gente Correndo no quintal Com altos e baixos De todo o casal Eu quero nós dois bem juntinho Até ficar bem velhinho Engalho e crochê Até o final Eu e você Aquele abraço especial A organização Do restaurante Mar e Sol A B-60 Alô, parei dando no urbano Aquele abraço É de uma show Já já som Seu um fã loops Já já som Gravando tudo Lúdito chefe produção Meu orgulho caiu quando eu subi o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando o moldão de arrastar O chifre no asfalto, tô tentando te esquecer Mas o meu coração não entende De novo vou fechando esse bar Que a folga anda a saudade No quero sem Vou fechando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira, nem se escafaga Enquanto cê não volta, eu vou largando as traças Maldito o sentimento que nunca se acaba Vou fechando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira, nem se escafaga Enquanto cê não volta, eu vou largando as traças Maldito o sentimento que nunca se acaba Tô tentando apagar Fogo com gasolina Oh, 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 a falta de você, minha vida não ameniza Oh, 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 tô tentando apagar fogo com gasolina Alô, Burico Chefe, naquele abraço Já, já, somo, gravando tudo Meu orgulho cair quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando o modo de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer, mas o meu coração não entende De novo eu fechando esse bar, te afogando a saudade Tô querosene Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão, minha companheira, vem se risca a faca Enquanto cê não volta, eu vou largando as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão, minha companheira, vem se risca a faca Enquanto cê não volta, eu vou largando as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 a falta de você Bebida não ameniza Oh, 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 tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 a falta de você Bebida não ameniza Oh, 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 pede uma show, papai Repressão Alô David, solução automotiva, tamo junto É de uma show, repressão demais Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha nós te ataca Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber Que é com teu desprezo que eu vou te esquecer Me espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar É de uma show Mas olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha nós te ataca Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber Que é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar É de uma show Já de ações, tudo móvel Quero mandar um abraço especial Ao meu vereador Maurício Boneco Tamo junto Esse é moral, papai É de uma show O desfazer da lembrança Que o tempo me deu cicatriz E agora é bola pra frente O que eu quero é ser mais feliz Seus quadros é só O urso embolado estou dando E o que tiver no guarda-roupa estou doendo Separei umas peças pro beijó Só quero que o destino sobre mim Tenha mais dó E que não há arrependimento E que não há arrependimento Na minha parte Sei que eu não vou mais sentir saudade Um novo sentimento invade Eu desapeguei Eu desapeguei Eu mandei você ir Te dei carona pra rodoviar E que não há arrependimento E que não há arrependimento E que não há arrependimento O que eu quero é ser mais feliz Seus quadros é só O urso embolado estou dando E o que tiver no guarda-roupa estou doendo Separei umas peças pro beijó Só quero que o destino sobre mim Tenha mais dó E que não há arrependimento Da minha parte Sei que eu não vou mais sentir saudade Um novo sentimento invade Eu desapeguei Eu mandei você ir Te dei carona pra rodoviar E vi você partir Pode ir Eu desapeguei Eu mandei você ir Te dei carona pra rodoviar E vi você partir Pode ir Pode ir Pelo abraço meu empresário Marivaldo Tamo junto também Amor não é segredo Entre a gente Que o meu teto é recente Você tá fumando Que ela revirou Esse sentimento é pendente Esse sentimento é pendente Que insisti em bagunçar minha mente Vai passar o dia Mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Se não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um pavor Que ainda não me chame de meu nego Que ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Que ainda não me chame de meu nego Que ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Amor não é segredo entre a gente Que meu teto é recente Você tá fumando Que ela revirou E esse sentimento é pendente Quem insistiu em bagunçar minha mente Vai passar o dia Mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você Me faça só esse pavor Que ainda não me chame de meu nego Que ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Aquele abraço ao nosso amigo Nau E ao som Esse também é moral Alô da antena som Tamo junto